Música Quantos segredos guardam uma xícara de café? No Agro Business, desde domingo, nós viemos até São Gabriel da Palha. Aqui, centenas de pessoas participam do segundo encontro brasileiro de degustadores de cafés. Esse é um evento muito diferenciado. Dessa vez, a gente conseguiu colocar no mesmo evento a parte técnica de degustação, a parte científica que forma a cafeicultura nacional e, além disso, a visita no campo, porque a gente está na terra do Conilon. É um evento de networking em que os provadores de outras regiões vão conhecer e debater sobre aquilo que está acontecendo nas suas regiões e a gente sai daqui com uma cafeicultura mais forte, um Brasil descobrindo o Brasil. O município é a capital nacional do café Conilon e sediou a cerimônia de premiação do concurso Conilon de Excelência da Coabriel. Temos cafés excelentes que vão ser premiados e vão ser reconhecidos. Então, tem muita coisa boa por aí. Um evento desse, Conilon de Excelência, na sua vigésima edição, é de extrema importância porque prestigia aqueles produtores que primam pela qualidade e pela produtividade. E vamos conhecer também a Associação de Mulheres do Vale do Batatal. Eu gosto muito, só de levantar todos os dias, eu ter o que fazer, poder vir para cá e trabalhar. Por lá, elas produzem delícias que vão para a merenda escolar, para a cesta básica e para a mesa de muitas famílias. Elas conseguem acessar mais facilmente os programas de venda direta para o governo. Olha, gente, que massa, meu Deus do céu. Será que eu vou sair daqui mais gordinha? Com certeza. Continua com a gente que o Agrobusiness está no ar. Degustar no dicionário é um verbo que significa experimentar com atenção e deleite o sabor. Ou então, saborear, experimentar com suavidade e atenção. Às vezes, é preciso treinar muito o paladar antes de poder desfrutar do delicioso aroma de uma xícara de café. E aí que entra a degustação. A degustação de café é a forma profissional de provar o café. Nós temos um espaço grande para crescer, para entender e para poder valorizar um produto. Nós temos que aprender a reconhecer a qualidade. Sem saber a qualidade, você não consegue valorizar. E isso é uma novidade no mundo. O Espírito Santo desponta pela diversidade dos cafés de origem capixaba. Por isso, foi escolhido para sediar o segundo encontro brasileiro de degustadores de cafés. São Gabriel da Palha, como a capital nacional do café com nilão, e agora a capital estadual do cooperativismo também. Nós ficamos muito lisonjeados com a presença desse evento, com a realização desse evento aqui no nosso município. Primeiro, porque as pessoas que aqui estão nesse evento, são pessoas que têm um alto conhecimento de café. E a gente busca, está buscando com muita energia, melhorar a qualidade do nosso conilão. Então, eu acho que todo o trabalho que vai ser desempenhado aqui, entre os degustadores, nessa semana, durante essa semana, vai servir como parâmetro, como munição de informação, para que a gente entenda melhor onde nós precisamos melhorar e o que efetivamente melhorar na qualidade do nosso conilão. Degustadores de cafés de todo o país vieram ao estado para mais um evento, que contou com a programação com palestras, capacitações técnicas, conferencistas nacionais e internacionais, trocas de experiências e a diversidade de aromas e sabores dos cafés capixabas e de todo o Brasil. O objetivo desse evento é justamente calibrar um setor que é muito importante para a cafeicultura, que é justamente os degustadores. Os degustadores baristas, que é quem extrai, que é quem valoriza os cafés. Esse é um evento muito diferenciado, porque normalmente, ou você tem a parte acadêmica, ou você tem a parte técnica, visita de campo. Mas, dessa vez, a gente conseguiu colocar no mesmo evento a parte técnica de degustação, é uma parte científica que forma a cafeicultura nacional e, além disso, a visita no campo, porque a gente está na terra do conilão, é o centro de origem do conilão do Brasil. Então, é muito bom valorizar tudo isso. Abordando o tema Um País, Muitas Origens, o encontro teve como foco apresentar e discutir a respeito da qualidade dos cafés brasileiros em toda a diversidade dos perfis sensoriais. A gente veio buscar um pouco mais de informações, trocar experiências com esse seleto grupo de degustadores profissionais de excelência. E vocês também trouxeram amostras de vocês para cá, né? Então, é a oportunidade de mostrar que tem qualidade também no Acre, tem qualidade aqui no Brasil todo. Isso, nós estamos realizando o primeiro concurso de qualidade do Estado e a gente aproveitou essa oportunidade, esse momento de estar trazendo essas amostras e poder colocar o Acre dentro dessa rota de cafés especiais. O objetivo central é estabelecer uma calibragem ampla a respeito dos diferentes padrões de qualidade dos cafés produzidos de norte a sul do país, para um público de 150 profissionais ligados ao segmento da degustação de cafés. Esse evento é tão importante para a cafeicultura brasileira, que é um intercâmbio de qualidade, é uma oportunidade para os classificadores, os degustadores de cafés do Brasil, tem de conhecer um pouco mais das variedades, das espécies de café e entender quais as qualidades, o que está sendo feito em cada ano na produtividade. Unindo compradores, importadores, torrefadores, degustadores, baristas, cientistas e coffee lovers. Ciência e produção de mãos dadas para a evolução. É um evento de networking em que os provadores de outras regiões vão conhecer e debater sobre aquilo que está acontecendo nas suas regiões e a gente sai daqui com uma cafeicultura mais forte, um Brasil descobrindo o Brasil e discute as principais tendências e preocupações do mundo do café. O encontro também é uma troca de experiências entre renomados especialistas, que compõem os diferentes elos da cadeia de produção e transformação do café no Brasil e no mundo, especialmente na transformação digital, ISG e rastreadibilidade. O mundo hoje quer saber a geolocalização, ele quer saber não somente a fazenda, mas de qual talhão saiu o café que está sendo consumido. Para que isso ocorre, todos os elos da cadeia, a partir do produtor até aquele que está exportando, tem que ter total rastreadibilidade do produto. Essa rastreadibilidade tem grandes vantagens, porque primeiro ela coloca em evidência, na vitrine, no mundo, o produtor, que é o mais importante, a fazenda. Ao mesmo tempo, ela faz com que todo o trabalho que é feito dentro da cafeicultura, não somente a questão de qualidade, sustentabilidade, rastreadibilidade, a parte social, a questão trabalhista, tudo isso é verificado via rastreadibilidade. Liane e Ana vinheram de Belém e de Minas Gerais. A gente está aqui nesse momento, é importantíssimo exatamente porque a gente consegue provar cafés de várias regiões do Brasil, num único momento, e além de tudo, trocar experiência com pessoas que já têm até mais anos de carreira e experiências do que a gente. Meu nome é Ana, eu sou filha de produtor, meu pai tem uma fazenda no sul de Minas, e eu moro na Inglaterra, em Londres, e eu vendo o café da nossa fazenda lá em Londres. E aí eu vim pra cá pra fazer parte de um dos painéis e também pra trocar ideia com os produtores brasileiros, com os deglutadores brasileiros, e pra aproveitar esse momento de troca no mundo do café. E o que as pessoas lá fora falam sobre o nosso café daqui do Brasil? Eles gostam? Gostam, gostam muito. Eu acho que tem várias categorias do café brasileiro lá fora. Então, você tem os cafés que vão para os blends, que são super valorizados, mas você tem também os cafés que vão para a Microlote, que estão nas lojas com os nomes dos produtores. Então, é muito legal, né? Você chega nas cafeterias e tem sempre o café brasileiro lá, sempre o café representado, então é muito bacana. E o evento não reuniu apenas brasileiros. Outros países também estavam representados. Colômbia, Reino Unido, Canadá, Rússia. Nick é um dos torrefadores de fora, que veio conhecer mais dos cafés produzidos no Brasil. A constância do café brasileiro no perfil sensorial e na qualidade é uma coisa que ele não vê em nenhum outro lugar do mundo. E ele compra principalmente pra essa constância aparecer nos blends de expresso dele, que ele vê como um futuro muito legal pra cafeicultura. Ele falou do quanto a gente consegue ser efetivo no custo, né, com o uso da tecnologia, e como isso permite a gente alcançar mais coisas na sustentabilidade social e ambiental, e que isso é muito importante para os clientes dele. Uma iniciativa que visa formar, capacitar e desenvolver a cafeicultura nacional. Seria impossível realizar o evento sem a colaboração de todos os parceiros, sem a integração da academia, setor produtivo, produtores, provadores, degustadores, baristas, sorrefadores. Então, tem sido um momento de convergência, de cooperação, de colaboração entre diferentes entidades que têm pensado a cafeicultura de forma coletiva, de forma justa e, acima de tudo, muito integrada. E a gente vê também, né, Lucas, que é um evento completo. Vocês conseguiram unificar uma linguagem para as pessoas conhecerem as origens do Brasil e também conheceram isso, Preto Santo? Acho que esse é o grande propósito, né, de forma que a gente reforce a fala de que não existe um café melhor do que o outro, são apenas cafés. E que nós precisamos entender, de fato, a diversidade desse país, todas as possibilidades que nós temos, e, acima de tudo, trabalhar para que produtores tenham mais renda e que a sociedade consiga consumir um café especial independente da espécie. Esse evento está sendo fundamental para abrir, ampliar a nossa visão, enquanto produtor, sobre as possibilidades que o nosso produto tem no mercado, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. Acho que a gente vive uma onda de valorização dos cafés conilões e nós, enquanto produtores, temos que estar atentos ao que o mercado, o que o consumidor precisa para adequar os nossos sistemas produtivos e fornecer a melhor matéria-prima possível. Ana, Sônia, Rita e Angélica. Quatro mulheres e um projeto em comum. Associação de Mulheres do Vale do Batatal. Dessa cozinha saem muitas delícias, que vão parar na merenda escolar, na cesta básica e na mesa de muitas pessoas. A associação leva o nome da região onde está localizada, Vale do Batatal, que fica em Alfredo Chaves, na região serrana do Espírito Santo. É aqui, nas montanhas capixabas, que essas quatro empreendedoras colocam a mão na massa. Pães, bolos e uma variedade de biscoitos são feitos nesta cozinha toda semana. E cada uma tem a sua função. O tal do pão caseiro é uma delícia e eu estou chegando perto de uma especialista. Rita, qual o segredo do pão? É, o pão não tem segredo não. É a receitinha da mãe, da avó. Quando a gente faz a massa, a gente bota os ingredientes, vê o ponto dele, depois joga na massa dele e aí só bater e formar os pãozinhos e botar na forma. Quem olha assim, até que é fácil, né? É, facinho. Mas tem que ficar fofinho, gostoso. É, isso aí tem, né? Mas ele fica. E quantos pães vocês fazem por semana? Ah, uns 60 pães. Do pão eu vou conhecer outra delícia daqui. Ana, o que você está fazendo? Eu estou fritando o cavaco. Dia de terça-feira a gente faz o cavaco. A parte da manhã toda a gente produz o cavaco salgado. Então elas vão fazendo e eu frito. Eu conheço também de por outro nome, né? Mentira, que o pessoal chama? Mentira. A minha mãe fala mentira. Cavaco doce. E vende muito o cavaco doce, o salgado? Vende muito. A gente está em uma média de 100 pacotes de cavaco por semana e uns 70 do salgado. A gente entrega em supermercado, né? O Filho de Chaves, Marechal. E a gente está entregando também para umas pessoas que fazem feira. Fazem Guarapari, Bila Velha. E você estava me contando, né, Ana, que antes vocês não tinham todos esses maquinários, essas panelas especiais, né? Começou de um jeito mais simples e agora está melhor. A gente fritava o cavaco no tacho, um fogãozinho que eu tinha em casa. Aí hoje, com a fritadeira, facilitou muito, né? E eu posso comer umzinho? Pode. Fica à vontade. Dá licença, gente. Não vou perder essa oportunidade. Olha, gente, que massa. Meu Deus do céu. Será que eu vou sair daqui mais gordinha? Com certeza. Você está na associação desde o começo, Sônia? Desde o começo. Aí a gente sai, levanta cedo, faz o serviço cedo e vem pra cá. E agora você me falou que tem uma outra parte boa, que é o dinheirinho que entra, né? É, tem um dinheirinho extra que entra todo mês, né? A iniciativa começou há oito anos. No início, a produção era feita em outro local. Hoje, a associação funciona ao lado da casa da Rita, que é a sogra da Angélica, a última a entrar na parceria. Eu sempre trabalhei na Roça com meu pai, minha mãe. E hoje, qual que é a sua função? Então, aqui eu faço um pouquinho de cada. Eu faço o bolo, eu faço o cavaco salgado, o cavaco doce. E tudo que você aprendeu foi com elas? Foi com elas aqui. Você não era boa de cozinha? Não. Não. Começou aqui mesmo, né? Começou aqui mesmo. E tem uma outra parte que é importante, que você cuida, né, Angélica? Que é financeira. Isso, eu que mexo com a parte da finança. Você coloca as contas em ordem aqui da associação. Isso mesmo. Uma boa ideia é que a gente tenha uma renda extra, né? Que a gente trabalha na Roça, às vezes tem o café, mas tem a época de pegar o café. Aí, surgiu essa oportunidade aqui. É muito bom, no caso. Eu gosto muito. Só de levantar todos os dias, eu ter o que fazer, poder vir pra cá e trabalhar, e eu venho no caminho, já venho agradecendo a Deus todos os dias. O Marcelo conta pra gente como o Incapera ajuda na associação e de que maneira outros produtores podem receber esse apoio. O Incapera esteve presente nesse projeto desde o seu início. Então, nós ajudamos aqui na elaboração do projeto da água indústria, na elaboração da etiqueta pra elas colocarem na embalagem do produto. Depois disso, nós trabalhamos na formalização da associação, que facilitou muito a comercialização do produto delas, a compra de insumos mais baratos. Depois disso, nós elaboramos projetos pra elas adquirirem equipamentos pra facilitar na produção delas. Então, chegou aqui forno, chegou fritadeira, amassadeira, batedeira. Então, esse apoio do Incapéa foi muito importante pra elas, né? É um apoio que a gente dá a todas as água indústrias do estado inteiro. Então, quem estiver interessado pode procurar o escritório do Incapéa. E tem também algo interessante aqui, que elas vendem pra merenda escolar, pra cesta básica. Essa formalização ajuda nisso também? Sem dúvida alguma ajuda. Então, elas conseguem acessar mais facilmente os programas de aquisição de alimentos do governo. Então, tem o CDA, o PNAE. Então, elas conseguem acessar todos esses programas de venda direta pro governo. Marcelo, me fala uma coisa. Desses produtos todos, qual é o seu preferível? Então, é difícil a gente dizer qual é o melhor, mas a minha preferência é pelo Cavaco Doce. A gente vai aprender a fazer com a Rita uma massa caseira. Quais são os ingredientes? Os ingredientes são trigo, açafrão, ovos e água se precisar. Fácil de fazer? Fácil, fácil. Então, vamos começar, Rita? Vamos lá, então. A gente vai botar o açafrão, misturar o trigo pra não ficar embolado. Açafrão é só pra dar um pouquinho de sabor, né? É, e também uma corzinha, né? Os ovos. E por fim tem a água, né, Rita? A gente dá uma mexidinha, bota um pouquinho de água e dá uma mexidinha, né? Pra poder desmanchar o ovo. A água não tem uma quantidade exata, né? Começa com um copo e vai administrando. É, de repente não precisa, talvez precisa, né? Ah, é de que é misturando o ovo, né? É, mistura o ovo, é, pra poder ficar bem misturado, né? Com o trigo, senão ele fica meio separado. Essa é uma massa que ela tem que ficar mais seca, né? Pra poder espichar. Aí aqui já vai pro centro da mesa. Você junta mesmo com a mão? É, com a mão, aham. Vai apertando, vai apertando até juntar. Assim, né? É, isso aí. Ela já tá bem mais consistente, né? É, ela fica bem junta. Aqui tem a máquina, né? Mas a gente vai fazer também pra você, em caso que não tem essa máquina. Só colocar aqui, ligou. Vamos fazer na mão? Ah, na mão. Pra mostrar pra quem tá em casa? Vamos fechar uma na mão, então. Nossa, Rita, então a máquina facilitou demais, né? Facilitou, é. Porque olha só o trabalho que dá pra você abrir a massa. É, aqui é muito duro pra fazer isso. A força, né? No braço. Sim. Agora a gente vai botar um trigo, aí tem que ser bastante pra ele não grudar, né? Porque se você passar um pouquinho, ele gruda. Quando você for cortar, aí gruda tudo no outro. Ah, então esse é o objetivo do trigo, né? Esse é o segredo pra não grudar, né? Aí você enrola ele. E aí corta. Olha, gente, primeira etapa pronta. Macarrão aqui prontinho. E agora é só levar ao fogo. Só levar ao fogo. Ferveu a água, joga o macarrão dentro. Se ele for fresco. Se ele for congelado, você pode fazer congelar também o macarrão, tá? Aí você joga ele congelado na água fervendo. Olha como a receita rendeu. Macarrão pronto, vamos experimentar. Na verdade, se ele não ficar bom, foi a Laila que fez. Olha só! Vocês viram, né? Ela fazendo, né? Foi ela que fez, foi a ideia dela. Eu acho que foi a Rita. Não, não. Eu não, eu só fiz a massa. Vamos lá, gente. Vamos ver se eu atrapalhei esse macarrão ou se eu ajudei, né? Vamos experimentar. Comer macarrão na televisão não é fácil. Hum, tá muito gostoso. Meninas, obrigada por esse dia e muito sucesso nas vendas. Chegou a hora de conferir a cotação do café e da pimenta do reino. O café Conilon Tipo 7 abriu a semana sendo negociado em R$ 620 a saca. Na sexta-feira, fechou em R$ 615, queda de 0,8%. O Conilon 7-8, na segunda-feira, foi cotado a R$ 615 a saca. Na sexta-feira, estava em R$ 610, queda de 0,8%. A pimenta preta B1 abriu a semana em R$ 13,20. Na sexta, estava em R$ 12,80, uma queda de 3%. Veja as notícias do mundo agro que foram destaque no Folha Business dessa semana. Espírito Santo tem 59 cafeicultores selecionados no concurso Coffee of the Year. Captação de leite das cooperativas capixabas recuou 12% em um ano. Exportações de café por cooperativas capixabas crescem 128% em um ano e somam R$ 121 milhões. Avanço, projeto que proíbe o uso de drones agrícolas no Espírito Santo, não deve seguir adiante na Assembleia Legislativa. Saiba quais são os principais investimentos do agronegócio no Espírito Santo até 2027. Cooperativas agropecuárias crescem e movimentam mais de R$ 4 bilhões no Espírito Santo. Com pontuação acima de 90 pontos, concurso revela os melhores cafés do Estado. Para saber mais, confira a coluna Agro Business no folhavitoria.com.br e no nosso canal no YouTube e Instagram, arroba Folha Business. Chegou a hora do quadro, o especialista responde. E hoje eu estou com o doutor em nutrição, Henrique Paê. Henrique, vamos falar hoje sobre um tema muito importante. Maturação precoce. Muitos produtores têm clones como este na propriedade, mas não sabem bem como manejar. Existe alguma diferença entre um clone desse tipo para um aí de maturação intermediária? Stephanie, sim, existe. O manejo é um pouco diferente. Então, a primeira coisa que o produtor tem que fazer na propriedade, que teria que fazer, na verdade, era separar os clones de maturação intermediária, precoce e tardios. Esse clone, por exemplo, é um superprecoce. Como a gente pode observar, as rosetas já estão com os grãos enchendo, passando da expansão rápida para o enchimento dos frutos. No caso, essa planta, no final de abril, início de maio, ela já está pronta para ser colhida. Então, o manejo nutricional é realmente diferente. E aí, Henrique, nesse caso aqui, tudo muda? Desde a irrigação até a nutrição. Essa planta aqui, digamos que ela vai ter que ter um cuidado mais especial, ou não? Sim, é verdade. O que acontece? Os clones de maturação mais precoce, como eles têm um ciclo mais curto, é muito mais intensa a absorção de água, a absorção de nutrientes, o crescimento. Então, a gente encurta os ciclos de pós-colheita, pré-florada, pós-florada, enchimento dos frutos, que seria a granação, e também o período de maturação dos frutos. É muito mais curto. Então, os tratos são mais intensos, as adubações são mais intensas, e logicamente, se a gente for comparar, por exemplo, com um material que é intermediário ou tardio, a gente vai perceber que esse material, ele tem uma demanda nutricional e também hídrica muito mais acentuada do que um material que está ao lado dele, que está na fase de chumbinho. Seria mais ou menos assim. No café tem essa dificuldade, né? A gente precisa, então, fazer como se fosse uma mistura com vários clones diferentes. Vou explicar um pouquinho para quem está em casa, somente entender essa diferença. A primeira coisa é que os clones superprecoces, como esse aqui, acaba que ele flora antes de todo mundo. E algumas vezes ele vai florar sozinho. Isso é um problema, porque a gente sabe que a gente precisa de um outro material genético florando junto para fecundar essa flor e dar o fruto. Então, aqui nesse caso, a gente tem outros materiais precoces, mas é importante que o produtor saiba que se ele vai plantar um precoce ou um superprecoce, ele precisa de um outro material para fecundar a flor e formar o fruto. Tá, Stephanie? É muito importante. Então, não adianta ter uma flor, uma planta como essa ao lado, que é um material intermediário para tardio, que ele vai abrir a flor muito tempo depois. Ele não vai estar preparado para a abertura floral no momento que esse vai estar com a flor aberta. Então, pode ser que o pegamento de florada seja muito ruim, porque não existe uma outra planta com a flor aberta ao mesmo tempo que esse daqui. E aí, gente, por isso que a gente sempre lembra, é muito importante ter sempre um olhar agronômico dentro da propriedade para que se entenda sobre a fisiologia da planta, a parte de genética, para que tenha aí melhores condições e, principalmente, o produtor seja sempre bem informado na hora de escolher uma muda, na hora de fazer o manejo e fazer tudo correto, né, Henrique? Não dá mais para poder brincar de ser produtor rural. É verdade. Antigamente era muito comum, né, Stephanie, a gente não plantar os cafés em linhas, né? Ou seja, numa mesma linha tinha vários clones de vários graus de maturação, né? Hoje não, os cafés são plantados em linhas. Então, tem que chamar a atenção para o produtor que se ele tem um material superprecoce como esse, ele também deve ter um outro material genético superprecoce para poder fazer a fecundação cruzada e ter bons frutos, bom pegamento de florada. Henrique, mais uma vez, obrigada por tirar a dúvida dos produtores. Eu sempre gosto quando a gente grava junto, porque eu acho que você fala de uma maneira muito didática e cheia de conhecimento. Então, muito obrigada por, mais uma vez, receber a gente aqui e nos ajudar a levar conhecimento técnico de forma descomplicada aqui no AgroBusiness. E você de casa, tem alguma dúvida? Manda para a gente que a gente responde aqui no programa. E pode ser sobre qualquer cultura. Café, cacau, banana, o que você produzir por aí, manda para a gente que eu vou sempre procurar um especialista para responder. Basta mandar a sua dúvida para o meu e-mail, stephanie.com.br ou também para o meu Instagram pessoal, stephanie.agro. Vai ser um privilégio para a gente te ajudar aí na sua propriedade. Você sabia que o café é a segunda bebida mais consumida no mundo? E é exatamente por isso que a Cobriel revelou na última semana o nome do campeão do concurso Conilon de Excelência Cobriel de 2023. Pela primeira vez em sua história, o concurso premiou cafés em duas categorias, natural e fermentado, e atingiu uma pontuação acima de 90 pontos. Na categoria natural, o grande campeão foi o produtor de Alto Rio Novo e Espírito Santo, Aldair Batista Borges, que alcançou a nota de 87,6. É uma vitória sem, entendeu, tem nem palavra para expressar, entendeu, é muito importante. A gente trabalha, faz um trabalho, um pós-coleta bem caprichado, entendeu, está sonhando com esse resultado. A Cobriel, cara, é muito importante, e ela faz um excelente trabalho lá com a gente, entendeu, incentiva, né, sem ela seria difícil para nós. Já na categoria fermentado, o café campeão atingiu a pontuação recorde de 90,03 e foi produzido por Irassema de Oliveira Bastianello, no município de Nova Venécia, Espírito Santo. É uma emoção muito grande, porque todos nós sabemos que ninguém trabalha sozinho. Tem um trabalho árduo, tem madrugadas, tem noites, tem dias de sol, e assim, é gratificante, né, receber esse prêmio hoje e representar a minha família. Cobriel é uma parceira, assim, ímpar em nossas vidas, né, porque, para o produtor rural, né, porque ela está sempre ali alinhando com a gente, tomando decisões com a gente, a gente pedindo opiniões. E a Cobriel é essencial na vida do produtor rural. Celebrando duas décadas de história, o concurso da Cobriel mostrou o quanto existe qualidade no Conilon e o quanto o Espírito Santo está bem posicionado. A cerimônia de premiação aconteceu em São Gabriel da Palha, capital nacional do Conilon. A gente está na vigésima edição do concurso, né, e começamos esse trabalho em 2003, quando se falar em qualidade do Conilon ainda era uma coisa para doido, né. Então a gente teve essa visão lá atrás da necessidade de fazer essa mudança e em 20 anos a gente pode fazer uma retrospectiva que a evolução na qualidade do Conilon é uma coisa espetacular. Aconteceu, o produtor entendeu o recado e a gente precisa ter muita coisa para ser feito ainda em relação à qualidade do Conilon. Mas um passo de cada vez a gente vai chegando lá. Nos 60 anos da Cobriel, promover um evento desse, Conilon de excelência, na sua vigésima edição, é de extrema importância porque prestigia aqueles produtores que primam pela qualidade e pela produtividade. O concurso pioneiro para o Conilon foi iniciado em 2003, com o objetivo de incentivar e premiar a produção de café Conilon de alta qualidade produzidos pelos associados da Cobriel, considerada a maior cooperativa de café Conilon do país. O principal propósito desse concurso é a melhoria da qualidade do nosso café. E realizando o concurso, além de identificar os produtores que têm interesse em fazer um café de qualidade e são premiados por isso, então a gente busca esses profissionais, esses produtores, para aperfeiçoar ainda mais e também atrair outros produtores que, verificando o que está acontecendo, essa mudança de cultura, também possam acompanhar e serem premiados em outros concursos que a gente ainda vai realizar. A prova de ranqueamento foi dirigida pelo especialista de renome internacional, Silvio Leite. Com mais de 40 anos de experiência em análise sensorial, o degustador e classificador revela que os cafés avaliados atingiram pontuações capazes de impressionar o mercado. Estamos vindo de duas safras excepcionais. Então foi mantido um nível interessante, muito bom, mas dentro de uma expectativa. O fora da expectativa e muito positivo são os fermentados, essa fermentação induzida, que está trazendo uma riqueza de sabores e novidades a cada ano. Mas é importante que vai chegar até ao quem produziu, que são os produtores, as produtoras, e também ao consumidor final, para começar a entender disso. É sempre uma competição saudável essa questão dos concursos. E esse ano, como é que foram as notas por aqui? O pessoal vai ficar satisfeito? Creio que vai ficar satisfeito, especialmente nos cafés de fermentação induzida. Tem umas prêmios, assim, que nós chamamos de prêmios presidenciais. Temos cafés excelentes, que vão ser premiados e vão ser reconhecidas. Então tem muita coisa boa por aí. A vigésima edição do concurso Conilon de Excelência, Coabriel, mostra que temos qualidades, mas também temos sustentabilidade e, principalmente, estamos prontos para atender os mercados internacionais. Aquele produtor que está vendo a sua propriedade como uma oportunidade de negócios, que administra a sua propriedade. E não precisa usar nenhuma ferramenta sofisticada para isso, não. Sendo bem assessorado, seja pelos filhos, seja pelos técnicos da cooperativa, ele está nessa linha que eu acredito que vai ser a linha para o futuro. Trabalhando a questão da sustentabilidade, preservação ambiental, respeito ao ser humano, junto com a qualidade. O concurso faz com que os produtores melhorem a qualidade global dos seus cafés. Não só o especial. Tudo fica melhor e mais rentável no bolso do produtor. Esses cafés são verdadeiros diamantes, que, naturalmente, eles estavam aí. Mas com uma boa colheita, com um bom processamento, com um bom trato, permite hoje oferecer esses aromas e sabores que estavam guardados, estavam adormecidos. Mas que, com uma boa técnica, com certeza, agora vai encantar consumidores do mundo todo. E o mais importante disso, vai remunerar melhor também os nossos cafeicultores. Conectar quem produz com quem consome é essencial. E, no final do dia, todos desejam um bom cafezinho para apreciar. A Coabriel tem cumprido o papel dela de falar de qualidade e de mostrar para os cooperados o quanto isso é importante e o quanto o mercado vem exigindo qualidade. Então, o concurso, ele coroa isso. E a gente sabe que permanecer e investir num concurso como esse faz com que o cooperado pense, repense e faça qualidade. Ele tem respondido, respondido bem, mas a gente tem que continuar nessa pegada de construção e reconstrução contínua de busca da qualidade do café. O mercado está exigindo e nós temos que responder. Viu aí? O Espírito Santo tem qualidade, sustentabilidade e produção. Somos um estado muito rico, de pessoas e de boas histórias. E se você tem alguma história que gostaria que a gente contasse aqui no programa, manda para a gente que vai ser uma grande alegria conhecer ainda mais sobre o Espírito Santo. basta mandar para o meu e-mail stephanie.com.br ou também no meu Instagram stephanie.agro Eu espero a sua sugestão. E muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente mais um domingo. Semana que vem, eu estou de volta. E aí E aí